Hoje, nós gostaríamos de focar a sua atenção nos desejos que cada um de vocês tem. Não há uma única alma em seu mundo que não tem desejos que queira manifestar por si mesmos. Então, muitas vezes, vemos com desânimo como você bloqueia esses desejos, criando resistência com seus pensamentos de dúvida, preocupação e medo. Há um equívoco, muito comum, entre muitos em seu mundo, isto é, a crença de que você deve provar o seu merecimento, você deve provar que você pode superar os obstáculos, para merecer tudo o que você deseja criar. Estamos aqui para lhe dizer que você não veio aqui para lutar, você não veio aqui para ver o quão difícil você poderia fazer a sua vida, o universo nunca quer testar você, e é sobre isso que gostaríamos de nos aprofundar. Se existe alguma coisa que mais queremos transmitir a todos vocês, é o seu merecimento. Não há nada que qualquer um de vocês possa fazer para merecer nada menos do que a perfeição de tudo o que você é. Não importa onde você esteja, não importa quais experiências tendes manifestado, não importa que escolhas você fez até este momento, nunca é tarde demais para fazer uma nova escolha. Você sempre tem a capacidade de mudar seu foco para algo que lhe agrade, algo que lhe ofereça sensação de paz, de alegria e de felicidade. Muitos de vocês acreditam que o universo está de alguma forma mantendo tudo o que você deseja, longe de você, até que você prove seu valor, até que você tenha provado que você é resistente o suficiente, até que você prove que você realmente merece tudo de bom, que você ansiava ter. Como se existisse algo fora de si mesmo, responsável por realizar seus sonhos e desejos. E para isso, dizemos, não há nada mais longe da verdade. O único capaz de manter qualquer coisa da manifestação, é você. Os pensamentos que você está tendo, a direção de seu foco, as emoções que você está escolhendo sentir, estão diretamente relacionados com as experiências que você manifesta. Vamos dizer isso, o universo está sempre dando-lhe tudo o que você está pedindo, e não há exceções. Então, por que você não tem tudo o que você deseja aqui em sua realidade física? A isto respondemos, por que você não está permitindo que seus desejos se manifestem? Certamente muitos de vocês, ignoram completamente, que você está bloqueando tudo o que você pede para receber. O universo está respondendo a cada desejo, cada necessidade, cada desejo por algo melhor, melhor. Mas você, não pode ver os sinais, por que você está tão focado na falta do que você quer? Seria semelhante a dizer, estou assistindo o canal 5 na minha televisão, mas o que eu realmente desejo é ver o canal 10. Se você não mudar o canal, você não poderá ver o que está no canal 10. E lá é tão real como no canal 5. Mas você não pode ver isso, por que você não está sintonizado no canal de sua preferência. Você apenas se mantém focado no fato de que você não pode ver o canal 10. E assim é com as coisas que você deseja. Quando você permitir que seus pensamentos comecem a focalizar no que você deseja, em vez de repetidamente e incessantemente se concentrar no que você não quer, você começará a ver o desenrolar de tudo o que você deseja em tal perfeição, que você ficará em estado de choque com a facilidade com que tudo começará a fluir em sua vida. Você entende nossa analogia? Você deve estar em sintonia com a vibração da criação, a fim de ver os sinais e impulsos que o universo está sempre dando-lhe. O universo nunca nega os desejos vindos de você. Nós vemos como tantos de vocês mantêm-se focados em tal desespero, em tal frustração, porque você sente como se você não tivesse nenhum controle sobre a sua vida, que você não tem o poder de criar seus sonhos. Quando, na verdade, uma simples mudança de seu foco, é tudo que é necessário para permitir que os seus sonhos se desdobrem, das maneiras mais maravilhosas. Muitos de vocês acreditam que você deve perseverar, que você deve forçar seus sonhos até a manifestação, que os sonhos são conquistados, não dados. Se pudéssemos persuadi-lo a concentrar mais de sua atenção no que você quer, ao invés de focar na falta, você iria ver como facilmente as coisas começariam a cair no lugar. Costumamos dizer, você não pode se concentrar no medo, e na fé, ao mesmo tempo. Você não pode concentrar-se na falta de recursos, e ao mesmo tempo atrair abundância. Uma vez que você começar a escolher deliberadamente seus pensamentos, porque você sabe que você é o criador de sua realidade, você vai realmente começar a maravilhar-se com quão fácil, começa a sentir a vida. Você não pode se concentrar em como tudo é difícil, e esperar ficar mais fácil, porque é isso que você prefere. O universo está sempre entregando-lhe mais do que você concentra-se. Procure os pensamentos que faça você se sentir bem. É realmente muito simples. Você nunca tem que sentir algo que você não quer. Você diz, oh, mas e quanto a todas estas experiências perturbadoras em torno de mim? A isto, nós os lembramos. O seu foco, seus pensamentos estão sempre sob seu controle, e ninguém mais pode escolhê-los para você. Há sempre algo que você pode concentrar-se, que lhe agrada, sempre. Você não veio aqui para lutar, você não veio aqui para provar o seu merecimento, nem veio aqui para ver quantas dificuldades que você poderia descobrir. Você simplesmente veio aqui para experimentar, alegria, de criar tudo o que você deseja em uma realidade física. Mas você tem esquecido, momentaneamente, a sua divindade, você tem esquecido como jogar, você esqueceu que você veio, para a satisfação de manifestar seus desejos. A vida não é para ser tão difícil, você veio aqui para se divertir, não se preocupe tanto em cometer erros, realmente não há tal coisa, você sempre terá novos desejos, e eles serão sempre incrivelmente agradáveis, cada vez que você permitir que o universo os entregue. Então, respire fundo, e relaxe, ao saber que você é, infinitamente apoiado em tudo o que você deseja, você está sempre no controle, você pode criar qualquer coisa que você deseja, um sonho, nunca é grande demais. Você segura a chave para todos os seus sonhos, comece a se concentrar no que você quer, ao invés de estar tão focado, no que você não tem. Sinta qual seria, a sensação de ter esses sonhos agora. Qual é a sensação de ter seus desejos agora? Brinca com este conceito, e você vai começar a ver novas oportunidades fluírem em sua vida. Nós esperamos ter servido você de alguma maneira. No amor e na luz, nós somos seus guias angélicos. Não é um bom dia, mas não é um bom dia. Nós esperamos ter servido você de alguma maneira. E você vai começar a ter servido? Não é um bom dia.